Os ataques de abelhas podem ser fatais. O corpo de bombeiros orienta para que as pessoas evitem os acidentes. O ataque foi na manhã desta sexta-feira na Praça Cecília do Rego Almeida. Por conta disso, o local precisou ser isolado pela Guarda Municipal durante todo o dia até a retirada da colmeia. Imagens de uma câmera de segurança dentro de uma panificadora perto da praça mostram um desespero de alguns clientes na hora da ocorrência. O Leonel é proprietário de uma confeitaria ao lado. Por coincidência, ele tem uma colmeia de abelhas sem ferrão. Ele estava com a loja fechada na hora que tudo aconteceu. Aqui a gente tem uma pequena colmeia de abelhas que são apenas polinizadoras. Então elas fazem essa parte importante para a natureza e são inofensivas. Este é o segundo ataque registrado em dois dias na capital. Na manhã de ontem, outras 13 pessoas foram atacadas na Praça Eufrásio Correia, ao lado da Câmara de Vereadores. Três delas ficaram em estado grave. O ataque aconteceu durante o corte e a poda de árvores na praça. Geralmente elas vão atacar se elas se sentirem ameaçadas. Então esse é o grande ponto. Então não mexer com elas, não ficar próximo, barulhos altos também fazem com que elas fiquem estressadas e reativas. Então tem que tomar cuidado com isso caso você tenha uma colmeia próxima a você. O número de ataques de abelhas aumentou 13% no Paraná entre janeiro e setembro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo esse apicultor, os ataques aumentam com a primavera e os enxames estão se dividindo em razão do aumento da população das colmeias. A orientação para quando o enxame for identificado é se afastar e acionar as autoridades. Você liga para a Associação de Apicultores do Paraná, liga para a Unimel, que é um parceiro nosso aí também, que é da região de Curitiba, e eles vão indicar um apicultor especializado para fazer essa remoção. Muito importante esse aviso, principalmente para jovens, para crianças, não mexer com abelhas. Pode ser algo descontrolado e que pode mesmo matar. Há um risco muito grande. Então, é isso, avisar quem entende, quem pode vir ajudar para fazer a retirada, a remoção para outro local, para evitar problemas.